E fala galera do YouTube, aqui no meu canal eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E mano, chegou uma surpresa da JLing pra mim, chegou pra você também? Você quer saber qual é? Não esquece de deixar o like desse vídeo e se inscrever no canal pra ver o que é Chegou também os destaques da semana e já vou falar pra você, acertamos muitos destaques Chegou uma nova promoção também da Black Friday que você vai ter que ver, moleque Tá tudo top, a Konami trouxe um empresário especial pra você que já veio anteriormente E também galera, chegou pra gente aqui uma pesquisa, a Konami resolveu ouvir os fãs e poderemos modificar o game em breve Então responda a pesquisa, fica de olho no vídeo pra não perder nada que tá rolando Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Segue a gente nas redes sociais pra não perder nada que tá rolando aqui no canal Não esquece de seguir a gente aí, primeiro link na descrição, você segue a gente lá na página do Facebook pra não perder nada também Então sem mais enrolações agora, vamos ver tudo que tá rolando no PES 2020 Mobile E bom pessoal, aqui estamos entrando no game né, para ver tudo que vai rolar agora durante essa semana Então galera, a Konami resolveu finalmente ouvir os fãs É a primeira coisa aí que a Konami tá colocando pra gente é uma pesquisa E o que essa pesquisa é, JL? O que é que ela faz? Então como parte do nosso compromisso de melhorar o jogo Estamos pedindo para que os usuários preencham a pesquisa Usaremos suas respostas para prestar um melhor serviço no futuro Então galera, responda essa pesquisa É a nossa chance de falar tudo que a gente quer Pra Konami ouvir a gente Caso vocês não saibam, essa mesma pesquisa foi realizada no console no ano passado E a Konami trouxe muitas melhorias para o jogo Pois a galera pediu Então a Konami melhorou o jogo de uma forma tão grande Que esse ano o jogo ganhou vários prêmios E tava sendo um dos mais vendidos Claro que ainda não é o melhor jogo Então por isso essa pesquisa é importante Para vocês responderem E então vocês conseguirem aí desempenhar um melhor jogo E como é essa pesquisa aí Você toca em avançar para a pesquisa E aí mano, ela vai pedir para você responder E aí você responde aí Você vai tocar em próximo E aí mano, tem várias perguntas Você vai responder desde sua idade Até muitas outras coisas Você vai avançando aqui E vai ter muita pergunta Por exemplo aqui, eu vou responder minha idade Eu tenho entre 28 e 30 E aí mano, ela vai responder Qual o seu nível de satisfação com os itens a seguir Escolha uma resposta para cada uma das seguintes Então você vai ver o item E ver a resposta Beleza, por exemplo Gráfico, modelo de jogadores, rosto, estádio do jogo Aí você coloca Bom, com o gráfico, modelo de jogadores e estádio do jogo Eu estou insatisfeito, né Com certeza Eu quero mais estádios Os gráficos tá bom Mas o estádio tá no meio Então insatisfeito Tá com pau mesmo, mano Tá com pau O design da interface do menu principal Insatisfeito, com certeza Os tutoriais detalhados e desafios de treinamento Aí isso aí é top Isso aí realmente eles detalham muito Os desafios de treinamento, as coisas Facilidade para aprender os comandos do jogo É, fácil, fácil Aí eu já estou satisfeito Estou satisfeitíssimo Atualizações semanais na lista e na condição dos jogadores Atualizações ao vivo Estou insatisfeitíssimo Estou insatisfeitíssimo Precisão na clareza dos textos Estou satisfeito Impressão geral da música do jogo Mais ou menos Impressão da música do menu principal Satisfação geral Eu estou insatisfeito Na satisfação geral Entendeu? Entendeu mais ou menos como é? Aí depois você vem aqui O que você achou da música do menu principal? Mano Eles estão perguntando tudo Até a música Então são muitas perguntas pessoal Eu acho que tem umas 30 perguntas aqui Então cara Centro dentro mesmo E se tiver alguma parte de escrever Escreve Escreve tudo que você Mano, escreve tudo Escreve tudo porque a gente quer melhoria no jogo Eu quero que o jogo melhore Eu vou responder essa pesquisa aqui Vou fazer um vídeo respondendo essa pesquisa Vou fazer um vídeo respondendo essa pesquisa Espero que vocês assistam Pois isso aqui é importantíssimo Para o futuro do nosso game Ela está fazendo essa pesquisa agora Para o futuro próximo também E para o próximo PES 2021 Mobile Então isso é muito importante Então vamos continuar aqui Vamos voltar para o jogo Que é o que interessa Ela também colocou uma pesquisa para iniciantes Tem uma pesquisa também para iniciantes Que é bem parecida Então Tem um empresário novo Mas como assim JL? Que empresário novo é esse? Você está ligado no empresário Legend Você está ligado no empresário Legend Que ele dá 115 jogadores Para a gente tentar girar E ganhar os Legends Dessa vez Ele garante para você Um bola ouro Ou superior Você não vai ficar agachando à toa Para ganhar a bola prata Beleza? Pelo menos isso Já melhoraram um pouco E vai agora do dia 28 Até o dia 3 Quer dizer 2 Até o dia 2 A promoção de moeda Continua no shopping Você vai poder comprar moeda de graça Entre aspas Porque tem umas moedas Que você vai comprar E vem umas de graça no meio No caso você ganha moedas Pela metade do preço E aqui como eu falei A pesquisa para os iniciantes Você vem aqui Se você é novo E está começando a jogar agora Aí a pesquisa para iniciantes Você toca em avançar para pesquisa E a pesquisa de iniciantes Ela é um pouco diferente da nossa Tá? É uma pesquisa aí Que você vai responder Praticamente quase a mesma coisa Só que aí mano Você vem aqui Tutorial do início do jogo A escolha do técnico O uso dos empresários Para contratar jogador Então se você é novo Qual a sua impressão do jogo Eles querem saber também Isso aí Eu vou responder essa pesquisa também Meu parceiro Porque essa pesquisa aqui Ela também nos interessa A gente também está insatisfeito Então mano Vamos responder todas as duas Eu vou responder as duas em vídeo Deixa comigo Eu vou responder para vocês verem Então mano Se você quer que eu responda Essas pesquisas no vídeo Comenta aí embaixo Comenta Se você quer que eu faça um vídeo Só respondendo essa pesquisa E chegou galera Finalmente né Chegaram os empresários da semana Chegaram né E a gente vai olhar agora Quem são esses empresários Mas primeiro aqui Eu vou mostrar para vocês pessoal Eu vou mostrar para vocês aqui no shopping Você vindo no shopping Você vai ver que Está aqui rolando o Black Friday né Por exemplo 300 moedas Que custavam É Custavam 10 reais Está custando agora 3,90 Está entendendo Então Mais ou menos isso E também tem um pacote De 37 reais E tem um pacote de 112 reais Então mano Se você quiser Você pode comprar Beleza Eu não vou comprar Porque eu já comprei Eu comprei um pacote Se você não sabe Eu já comprei Ó A gente ganhou galera Empresário Tá A gente ganhou empresário Por jogar O Jota League Eu não ganhei moeda Eu ganhei 2 empresários Tá pessoal Eu ganhei 2 empresários Eu não ganhei moeda Se você ganhou moeda Responda aí embaixo Nos comentários Infelizmente Eu ganhei os empresários Porque eu não acertei as perguntas Na verdade né Eu não acertei as perguntas Eu ganhei os empresários Se você acertou E ganhou empresário Significa que não vem moeda Pra gente Então ganhamos 2 empresários Aqui ó Ganhamos 2 empresários Da liga lá Que a gente jogou Que a gente apostou Eu ganhei 2 empresários Então mano Significa Que talvez Você não receba as moedas Tá Se você acertou E recebeu empresário É porque você não vai receber moeda Mas se você não acertou E recebeu empresário É porque você não Se você não acertar Você vai receber empresário No lugar Então Tá aqui Vamos ver que empresário É esse Aproveitando aqui Vamos dar uma olhada Chegou o Legends Worldwide O Legends Worldwide Que é aquele mesmo Que a gente tem E tá aqui os Legends Ó A gente tem Ruminid O Mataus E o Raí Esses são os Legends E tem eu acho que uns 10 bolas pretas Aqui no meio Deixa eu ver É Tem 18 bolas pretas 18 bolas pretas Aqui no meio E 19, 20 20 bolas pretas Ó 20 bolas pretas E o restante Bola ouro E não tá ruim não E não tá ruim não A gente Daqui a pouco A gente vai contratar E também Chegou o POTW Tá Chegou o MVP Que eu ganhei Ó Como vocês estão vendo aqui Muito top O MVP De outubro E do 19 Deixa eu ver Os jogadores são lá É Ó Um jogador Japão específico Tá Um jogador de Japão específico Ó E outro jogador Ó Tá vendo aí Específico Ganhamos aí Do Japão Que top Tá Não ganhei moeda Mas ganhei dois empresários Eu gostei Eu gostei do brinde Né Eu gostei do brinde Não acertei nada E ele também Tá falando aqui O INI Extra Tá lá no POTW Da Liga Japonesa E finalmente aqui O nosso Players of the Weeks Né mano Os players da semana Que a gente acertou Seis jogadores Mano Seis Ó Saca só Modric Kelornavas Higuaín A gente acertou Helmingson A gente acertou Também o Promes E o Smalling Tá A gente não acertou Esse cara aqui no meio Que foi o João Moutinho Isso aí eu não acertei Não imaginava nunca Anderson Thalissa Passou longe Anderson Thalissa De Vrij Passou longe Passou longe De mim Esse cara aqui Vlachsik Vlachsik Eu acho Passou longe Também E esse cara aqui Flimpong Mano Esse Flimpong Passou muito distante Tá ligado Passou muito distante Esse Flimpong Então mano Esses são os jogadores Beleza Então Sem mais enrolações Agora Vamos contratar Vamos contratar Que é o que mais interessa Que é o que é mais importante Primeiro Vamos nos destaques Com certeza Vamos aqui nos destaques A gente vai Vai querer quem mano A gente vai querer quem aqui Eu vou querer mano O Helmingson Né Então vamos lá E vamos nessa Vamos ver quem vem né mano Vem um jogador bom Vem um jogador bom Tem um prata no meio Não faz isso comigo Não faz isso comigo Ó Itália Small Isso Tá lá dentro Um jogador top Small Cadê o cabelinho Cadê o cabelinho Olha o cabelinho Haha Small Top Beleza Ganhamos o Small Ok Agora a gente vai aonde A gente vai No outro empresário Porque a galera falou Que se rodar outro empresário A gente não tira repetido Então vamos lá No outro empresário aqui Vamos no empresário Vamos no empresário aqui É Japonês Vamos lá No empresário japonês Olha só Vamos lá A gente sabe que é esse cara que vem né Só tem ele A gente sabe que é ele que vem Então ganhamos ele Beleza Ganhamos o empresário O Leonardo E vamos lá no outro Vamos lá Beleza A gente já pode avançar Porque a gente sabe que é ele Não tem como a gente ganhar outro Então A gente vem aqui de novo agora No No Modric Modric Por favor Modric Modric Eu já tenho tanto Modric Cara Ah ó Da França Que é isso O que Só me dá goleiro Velho Por que Qual é a tua Konami Caramba Mano Ô louco Velho E aí agora a gente vai no outro empresário Tá pessoal Vai no outro empresário aqui Vamos lá no empresário de legend Vamos no empresário de legend Beleza Vamos lá Vamos no empresário de legend E E E Bola ouro Beleza Agora a gente volta Pro empresário De destaque Pra não tirar Repetido A galera falou que funciona Eu não sei se funciona de verdade Vamos ver né Vamos lá E Ó Ó Um bola preto Ó Quem é mano Esse eu não sei quem é não Eita Tiramos o 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 Beleza Não tiramos repetido Pelo menos isso E agora vamos aqui no legend E bora lá Vamos ver aqui o que rola Vamos ver o que acontece aqui no legend Vamos lá Não é legend Ó Não é legend Como vocês estão vendo Mas é É um cara Que não tem liga Beleza Ó Quem é Quem vem lá Quem vem lá Quem é E quem é esse cara Quem é esse cara Que cara esquisito Quem é esse cara Quem é esse cara Quem é esse cara Quem é esse cara Martínez Jogador livre Então como vocês estão vendo Já vou gastando o que aqui Já vou gastando muita moeda E ainda não veio um jogador bola preta Nem veio o legend Você gasta se você quiser aí Beleza Ó Holanda Holanda Beleza Cara do Ajax É o blind O blind do Ajax E agora a última girada aqui Só pra constatar Que não Não tá valendo muito a pena Você gastar não Beleza Quem a gente tirou Bentelab Beleza pessoal Tiramos esses jogadores aí Então se você quer tirar O Raí O Mataus Ou o Menide Um legend Outro jogador preta Tá aí De ouro pra cima Você vai triar Você não vai tirar Bola prata Beleza pessoal Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Antes da gente encerrar o nosso vídeo Eu quero agradecer ao Bruno Caneda Que se tornou o novo membro Do nosso canal Muito obrigado Um salve pra você Bruno Caneda Um forte abraço Se você quiser membro também Toca aí no botão Seja membro E tenha benefícios exclusivos Quero agradecer também A galera que doou na última live Muito obrigado Um forte abraço Um forte salve aí Pro Fernando Alves O Tal Costa Roger Lima Yuri Marchelli Joelson Ricardo André Luiz Souza Diego Santos Felipe Santos Latino Santos Pra você Elmerson Ribeiro Tá Eu acho que é assim Elmerson Ribeiro Will Igor Carvalho E Felipe Duarte Muito obrigado Um salve para todos vocês Que doaram Um forte abraço Pra todos vocês Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Tá aparecendo logo no canal Aqui em cima da minha cabeça Do outro lado Vídeos anteriores Vamos para o meu canal Vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Vamos jogar pés Valeu demais